Fala galera! Chegou a minha encomenda aqui, as minhas canetinhas, marcador, que nós compramos pelo AliExpress. Quer saber o que eu achei? Então continua assistindo esse vídeo. Fala galera! Eu estou aqui hoje para fazer uma resenha de um produto que nós compramos no AliExpress. São as canetinhas marcador. Se vocês se lembram, quando eu falei sobre textura de madeira, textura de pedra, sempre aparecia com as canetinhas. Eu uso muito essas canetinhas, inclusive para dar aula. Então assim, eu uso e consumo muito dessas canetinhas. Só que infelizmente no Brasil, ou as canetas são de baixa qualidade, ou as que tem qualidade são muito caras. Então a gente buscou fora uma alternativa para ter esse material à disposição. E aí, a dona patroa conseguiu encontrar um fornecedor na China, claro, e fez a compra. Só que assim, ela não comprou uma ou duas para testar. Ela comprou logo 80 canetinhas, porque realmente saiu muito barato. Então aqui, o pacote já está aberto. Eu abri para poder experimentar e saber se tudo que a gente comprou estava... Veio, né? Veio com segurança aí, ó. E gente, muito legal, porque ele vem no case, tá? Vem num estojinho. A embalagem veio perfeitinha. Inclusive, fiz questão de abrir lá no correio mesmo. E está aqui. Olha só, além das 80 canetas, de cores sortidas, nesse caso aqui, a Débora escolheu as cores, tá? Mas são cores que atendem plenamente. Poxa, 80 cores, né? Uma variedade boa de tons de cinza. Só que não. Bastante verde, tons mais quentes, tons de tijolo, tá? Amarelo. Está bem interessante. E eles mandaram também alguns brindes. No caso, três canetinhas auxiliares aqui. E depois eu vou mostrar para que serve cada uma delas, tá? O que eu queria dizer é o seguinte. Muito legal. Valeu muito a pena. Olha só. Depois eu vou colocar toda a descrição das canetas para vocês, tá? É uma Touch 5. É uma canetinha que tem duas pontas, olha. Uma ponta mais fina para detalhe. E uma ponta mais grossinha. E também faz bastante detalhe, tá? Porque ela é chanfrada, ó. Depois eu dou um zoom e mostro ela bem detalhada. Ela é a base de álcool. E, pasmem, eu fiquei bobo de ver a qualidade da caneta. Ela tem uma fixação muito boa. As cores são muito legais. Realmente fiéis ao padrão internacional de cores, ó. Todas as canetas têm um padrão de cor. E ela realmente respeita esses padrões. Para vocês terem uma ideia. Esse pacotão aqui, fora os brindes, tá? Não estou considerando os brindes. Esse pacotão com 80 canetas saiu por 61.12 dólares. Muito barato. Em reais, isso, quando a gente fez a conversão, no dia, saiu a 183,36 reais. Pagamos uma taxa. Esse daqui, no caso, foi taxado. Então pagamos uma taxa de 35 reais. O que deu o valor total dessas canetas. 218 reais. Aí, fazendo a divisão com taxa, com tudo. Por caneta, cada uma saiu por 2 reais e 72 centavos. Você não encontra esse preço em nenhuma caneta. Nem na mais simplesinha das nacionais você encontra esse valor por caneta. Então, assim, tipo, super compensa. Para vocês terem uma noção, então. A Copic, que é uma caneta importada, vendida no Brasil. Tem representação aqui. É a caneta top. Não estou discutindo qualidade, tá? Mas ela custa mais de 19 reais. No site deles está 19 e... 60. 19 reais e 60 centavos cada canetinha. Essa daqui não é recarregável. A Copic já é recarregável. Mas, de qualquer maneira... Gente, dá para você comprar 7 canetas dessa daqui versus 1 caneta da Copic. Então, para quem está começando, eu acho que é uma ótima, uma excelente oportunidade aí de investir num material bom, tá? Num preço razoável, né? 2 reais e 70. Nem 3 reais uma caneta dessa eu acho que compensa. E a Magic Color, que é uma caneta nacional, ela tem uma... Uma limitação de cores. Embora eles tenham as cores naturais, intermediária 1, 2, 3... Ainda assim, você não vai conseguir essa gama de cor que você encontra nesse padrão de caneta aqui, ó. Eu acho que quem está começando, aqueles que gostam do desenho e da pintura, né? A canetinha. Olha, compensa totalmente. Então, agora eu vou explicar como que funciona essa caneta. Vou dar uma breve explicação. Inclusive, as canetinhas que a gente recebeu de brinde aqui, ó. Veio de brinde para mim uma caneta Nankin. Essa daqui é a .2. Uma caneta boa para fazer detalhe. A gente que desenha, que faz o rendering manual, sempre precisa de um detalhezinho, de um contorno. Então, essas canetas são fundamentais. Veio também uma canetinha branca. Essa caneta branca eu achei fantástico. Eu não conhecia. Eu sabia que existia, mas eu nunca tinha trabalhado com ela. E é uma caneta muito legal para dar o efeito do brilho. Também vou mostrar como é que usa. Bom, e veio também de brinde uma canetinha esferográfica, tá? Para quem usa aí tablet para desenhar, para quem usa até esses smartphones maiores, ela é uma bela opção, ó, para você desenhar. Muito sensível. Eu tenho uma caneta da Bambu. Eu achei ela pau a pau, assim. Uma qualidade muito boa. Olha só. E você desenha. Você usa ela para desenhar na sua tablet. Ou acessar aí o celular. Assim, estou muito feliz, muito satisfeito com a compra, com a aquisição. Vou fazer muito desenho com isso daqui, tá? E fica a dica, então. Bom, galera. Esse vídeo, então, foi para falar um pouco sobre a nossa experiência de compra no AliExpress. E o que eu tenho para dizer para vocês, olha, aprovadíssimo. O nosso vendedor, o vendedor dessas canetas, super ponta firme. A demora é natural, né? Isso vem da China, então demora mesmo para chegar. A taxa foi justa, não achei muito absurdo, não. R$35,00, né? Qualquer outra informação que vocês precisem, estará aqui embaixo. Ou então, entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Gostou? Curte, se inscreva no canal para você ter sempre acesso ao nosso conteúdo. Mas, principalmente, tenho uma surpresa para vocês. assistam o nosso próximo vídeo, que a gente vai ter uma promoção lá. Tá joia? Até mais, pessoal! Produto que a gente comprou... Eita, rolou um deleito. Só que não. Coloca, coloca no vídeo, edita aí. Trouxa. E o sino de pujaba É sofrer Quanto tempo o coração Leva pra lá Põe um vídeo Merda. Mostrar a... O A, o A, o A. Eu vou fazer o D2 R2 Que puta, meu irmão! Como se comporta com o D2 Débora Valeu! O A, 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 o A